Vou sentar e levar comigo, largo ela ao na hora Vamos sair, foge de volta Eu e você Sério? Sim, eu e você, a gente foge junto Você aceita? Eu aceito Fiquei Tô namorando Tô namorando Ó, ó, sai de cima de mim, Vanessa Ó, ó, pode parar, pode parar Eu, hein Ai Oi, Loa, tudo bem? Você tá brava comigo ainda? Não, não é isso Não, então, é porque eu queria Perguntar pra você, eu tô fazendo um trabalho Durante a minha faculdade, aí eu queria fazer Umas perguntas pra você Eu posso? Pode mais rápido que eu tenho que descer pra ficar com a minha namorada É sobre a série Qual sua série preferida? Friends O que você acha da personagem Janice? Sem noção, grudento Fica grudado com as pessoas Fala o que quer na hora que quer Não pensa Mais ou menos isso O que você acha do casal Joey e Rachel? Não funciona, não tem química, nunca devia ter acontecido Não gosta de ver De ficar vendo juntos Acho que é isso, não tem química, sabe? Tá, mudando um pouco de série O que você acha de Riverdale? Odeio É, tipo, no início é até bom Mas depois ficou horrível Chato Perdi meu tempo Não gosto, realmente E por último O que você acha da personagem Cheryl? Falsa A gente quer, tipo, ela age Pra ter o que ela quer Sabe? Tudo que ela faz É pra manipular os outros Pra ter o que ela quer É falsa Tá bom Obrigada Vou anotar todas as respostas Aham Tchau Olha os pombinhos O que você quer, Vanessa? Ah, só queria falar com vocês um pouco Por quê? Ué, não posso vir conversar com vocês? Não E cadê sua namorada? Tá lá em cima A gente tá voltando já Ah, tá É porque eu tive uma conversa com ela É você Ah, é? Você tá doida Eu tenho provas Duvida Ah, não Tudo bem Já que vocês não querem saber O que ela falou Não, não Agora mostra Agora você mostra Não, vocês não querem saber Você tá mentindo Eu vou sair então Mostra, óbvio Eu não tô planejando nada Ela não tem nada É mentira dela Ela não tem nada Olha Ela tá mentira Ela não tem nada Vocês têm certeza? Hum Vou mostrar pra vocês Aham, claro É óbvio que ela tem alguma coisa Alô, ela nunca vai fazer nada com a gente Você que tá inventando Sempre isso Vocês têm certeza que vocês querem ver? Mas é o que? É uma conversa? É áudio? É o que? Ah, não é, Vanessa Vocês vão ficar chocados Ah, vai lá, vai lá, Vanessa Mentirosa O que você acha do Gabriel? Então Atento É Fica grudado com as pessoas É Fala o que quer Na hora que quer Não pensa Mais ou menos isso Tá bom Ô, Gabriel Como que é namorar o Gabriel? Desculpa Não funciona Não tem química Nunca deve ter acontecido Não gosta de ver Não tem química, sabe? Ela falou que não tem química, gente? Ela disse que não tem química Como assim? Eu nunca vi Eu nunca vi a Lolo fazendo isso Não acabou Não acabou Tem muito mais Se você voltasse um tempo Você namoraria o Gabriel de novo? Entendi É Tipo Não sei até como Mas depois Horrível Chato Perdi meu tempo Não gosto Real Ela falou Você confia na Duda De verdade Ou com o pé atrás? Falsa Acho que Ela age Pra ter o que ela quer Sabe? Tudo que ela faz É pra manipular os outros Pra ter o que ela quer É falsa Não, eu não tô acreditando Que ela falou isso Cara, eu acho que a gente Tinha que conversar com ela, né? Não, mano Acho que a gente Nem adianta Acho que a gente tem que ir embora Eu concordo Tô me sentindo mal, já Agora vocês viram Como é que ela é realmente Vocês estão conversando aí Não, nada Ô Lu, eu vou indonear a Sasha Porque eu não quero ficar aqui não Eu vou aproveitar Ué, vai Por que todo mundo tá indo embora? Porque minha mãe me ligou Eu vou aproveitar, Karol Ah, é? Ué, sua mãe te ligou? É É, acho que já tá na hora De a gente ir embora, Lu Não, o que que tá acontecendo, gente? Você vai todo mundo bem agora Todo mundo quer ir embora Não Fala o que aconteceu, gente Nada, nada Posso falar? Posso falar? Não, eu vou falar Eu vou falar Vou falar A gente tá cansado da sua falsidade É isso A gente tá cansado da sua falsidade Muito falsa Muito falsa Você falou Nossa, ela só deu Que é uma pena de tempo Falsidade? O que que eu falei, gente? Que eu mostro Agora faz sonsa agora É, sonsa Faz fazer de sonsa agora Vai, vai Mostra pra ela Mostra, vai Gente, depois de tudo Que eu mostrei pra vocês aqui Peraí O que 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 tá acontecendo, gente? Mostrar o quê? Gente, eu acho melhor Eu acho melhor Você ouvir Essa conversa nunca existiu Não falei nada Falou sim Você falou Você acha grudento Você não gosta de mim A gente escutou tudo, Lu A gente escutou tudo Não, mas eu não falei nada Então eu quero ouvir também O que vocês ouviram Eu quero ouvir Tô acreditando, cara Não, vamos embora, gente Não, eu quero ver agora Ninguém vai embora Calma aí Valencia, me mostra Eu quero ver Cara, o moço pode Eu não falei nada É sério Deixa eu... Cadê? Tô acreditando, cara Olha aqui O que você acha do Gabriel? Olha isso Grudento Grudento É... Fica grudado com as pessoas Olha isso Gente, esse diálogo nunca existiu Não É a sua voz, cara É a sua voz, Lu A gente mandou áudio uma pra outra Assumir Olha aqui Assumir Não funciona Você não vai assumir? Não funciona, não tem química Você não vai assumir Você falou Não, olha só Esse diálogo nunca existiu Não, calma É a sua voz Calma, calma Gente, vamos embora Vamos embora Chega, galera Chega Olha, escuta o que você falou da Duda Não, peraí Cadê? Conhecendo realmente a amiga de vocês É, agora eu tô vendo quem realmente ela é Todo mundo, espera aí Fica aí Fica aí Não Olha isso Como você chama a Duda? Calma Você não foi honesta com você A Duda sempre te ajudou Tudo que você precisou Gente, esperem aí É uma situação realmente falso Esperem aí Não vão embora Por favor Não, quando você vai ter uma luz Gente, é melhor vocês irem aqui Gente, por favor Uma última chance Vocês podem ir Vocês vão dar chance pra ela Depois de tudo isso? Gente, uma última chance Vocês podem, por favor Vai rápido Que chance, o quê? Gente, vocês vão acreditar realmente nela O que será que ela vai procurar lá em cima? Não sei O que ela vai trazer? Gente, é melhor vocês irem embora Será que ela vai mostrar alguma coisa Da Vanessa agora? A gente deixou a Vanessa mostrar Agora não deixa ela mostrar Não é Porque não é possível Depois dessas provas aqui Da voz dela Não tô conseguindo acreditar, mano Não acredito que ela falou essas coisas Cara, que ela falou essas coisas do meu irmão Cara, falou da Duda Mas a gente sempre esteve do lado dela Como é que ela faz? Sempre, sempre A gente é amigo dela há um tempão já Olha, ela tá descendo aí Vai, o que você quer mostrar, Lohani? Fala agora Lohani, você não tem mais nada pra mostrar Espera Eu subi, eu tava com a câmera E aí eu, tipo Como eu sempre vou filmando tudo Eu deixei a câmera ali apoiada E fui, eu tava bebendo negócio E deixei filmando E aí ela entrou Olha aqui, ó Vamos ver O que eu queria perguntar pra você Eu tô fazendo o trabalho da minha faculdade O trabalho da faculdade? Ó Eu posso? Quanto mais rápido que eu tenho que descer Pra ficar com a minha namora Tá, é sobre a série Aham, vai Qual a série preferida? Friends Tá O que você acha da personagem Janice? Sem noção Grudento Tá entendendo? Eu não tava falando de você, Gabriel Eu tava falando da personagem Fala o que quer na hora que quer Ela mentiu Isso foi outra conversa Foi outra conversa Tá igualzinha Coloca o áudio aí Só igreja a conversa Aqui o áudio Eu gostei Olha aqui Ah, tá as minhas palavras Cara, que foi exatamente Caraca Ela editou o áudio todo Ô Vanessa Você tá editando o áudio Vocês estão entendendo? Vocês vão acreditar nela Eu falo, gente Não dá pra confiar nela Impressionante Gente, é uma Você não tem limite, né, garota? Ah, foi outra conversa Porque tá igual Você é maluca Você gravou a sua irmã Pra deixar ela contra a gente Exatamente Não E aí, Vanessa? Sem dizer Qual é o intuito disso? Qual é o intuito? Qual que vai ser? Foi por tudo que vocês fizeram comigo Ai Que a gente Ela soube essa desculpa só Que a gente fez, né? Desde o momento que a gente chegou aqui Ela perturbou a gente Rasgou bola Foi atrás A gente gritou com a gente na rua E a gente leva a culpa Não, absurdo isso Criminou Criminou a Duda Exato Gente, ela é louca Ela voltou na conversa Ela é louca Eu fiquei muito triste Aí eu falo Gente, não confia nela E tudo mais Imagina Vocês iam todos embora Mas olha só um desse Todo mundo ia embora A gente não ia mais se falar Porque realmente Ela juntou de você Ela juntou de um jeito que não dá Desculpa ter duvidado de você Eu peço desculpa pela minha irmã Minha irmã Eu peço desculpa por ela Porque ela sempre faz isso É sério Não, a gente Ela tinha sido desculpa A gente tinha que ter ficado do seu lado Mas quando a gente escutou os áudios A gente não conseguiu Não, exatamente Se eu tivesse ouvido os áudios Eu também não teria tido a mesma reação Ela é sua voz Eu cortava perfeito Não, é Realmente foi a minha coisa Ela cortou as partes E sei lá o que ela fez Agora eu não sei se eu conto pro meu pai Se eu deixo isso Ah, deixa isso pra lá Vamos brincar Vamos fazer alguma coisa É, vamos fazer Vamos pegar mais tempo com essa garota não Vamos fazer alguma coisa É, chega, chega Vamos fazer alguma coisa Bora, bora Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau